Partei pra casa pro meu lugar Jobim partiu jacaré baguá 6 horas e 30 minutos, imagens ao vivo da Zona Norte do Rio de Janeiro, diretamente de Benfica Bom dia pra você! Balanço Geral amanhã já começa com as principais notícias do Rio e muita prestação de serviço Hoje é quinta-feira, dia 11 de dezembro, já estou antecipando aqui Siga com a gente porque a informação com qualidade pela manhã é aqui na TV Record Um dia muito especial pra você hoje Todas as informações, tudo que aconteceu no nosso estado, você fica sabendo ao vivo aqui na nossa programação Incluindo agora, eu tenho um chamado urgente do nosso helicópter, nossa edição de hoje já começa com esse chamado urgente Porque o motorista que passa pela Via Dutra encontra o trânsito lento Leonardo Lara, bom dia! O que aconteceu, essa quantidade de policiais aí na Via Dutra? Olá Lívia, bom dia pra você, bom dia a todos São pelo menos 5 quilômetros de lentidão neste momento na rodovia sentido Rio, bem na altura de Jardim América Segundo informações da polícia, uma pessoa morreu dentro daquele carro branco É um veículo de escolta, segundo informações preliminares Há pelo menos 5 marcas de tiros na lataria desse carro que fazia escolta para uma carreta Houve uma tentativa de assalto, um confronto com os bandidos e um dos seguranças foi baleado e não resistiu aos ferimentos O corpo já foi retirado do local, nesse momento a perícia está sendo realizada A gente vê inclusive que realmente é um carro de escolta Uma pessoa morreu, não tenho ainda informação Se há outros feridos nessa tentativa de assalto Pro motorista que vem em direção ao Rio de Janeiro, se prepare Há muita lentidão que já está afetando inclusive a Automóvel Clube Segundo relatos pelo WhatsApp Mais de 5 quilômetros de muita lentidão na rodovia Presidente Dutra, Lívia Informações que chegaram pra gente ainda há pouco Você acompanha tudo ao vivo aqui na TV Record Esse carro de escolta foi encontrado no meio da via Aí os policiais foram averiguar Um homem estaria baleado Olha, as marcas de tiros a gente consegue ver ali na frente Tá vendo? Tem até a flecha da perícia Isso aí, a gente consegue perceber ali que existem marcas de tiros Uma pessoa não resistiu aos ferimentos Na via Dutra, aconteceu ainda há pouco A Polícia Civil já foi pro local A perícia também já está fazendo toda a averiguação ali do local Este carro aí é uma escolta armada A gente acompanha ali o trabalho dos policiais Pra identificar este homem que foi baleado e não resistiu aos ferimentos Não se sabe ainda o motivo dele ter sido baleado Tentativa de assalto, o que estava acontecendo Vale ressaltar que a via Dutra é um trecho onde tem muitos assaltos Cada vez mais os motoristas vêm reclamando Os motoristas também dessas escoltas Por conta que fazem as escoltas dos caminhões Que são roubados ali na via Dutra, na Avenida Brasil Aí nós estamos vendo quatro viaturas da Polícia Civil Policiais estão no local pra identificar este homem E também ver o que realmente aconteceu Imagens do helicóptero, imagens também do Mochilink da TV Record Que já foi deslocado pra via Dutra pra acompanhar em tempo real Tudo que acontece nesta via Lembrando que são mais de cinco quilômetros já de congestionamento A gente tem que passar pro motorista também da Baixada Fluminense Você que vai pegar a via Dutra agora Congestionamento por conta deste carro Que foi encontrado com um homem morto Um homem que trabalha pela escolta armada Leonardo Lara, as informações vão chegando pra gente a todo momento Direita do seu vídeo, imagens ao vivo do Mochilink Esquerda do seu vídeo, imagens do helicóptero O nosso comandante Malaguti e o Raoni Sobrevoam ali a via Dutra pra mostrar Esta extensão do congestionamento Leo, tem mais alguma informação? Algo que vem chegando pra gente? Porque aqui é tudo ao vivo É, as informações vão chegando a todo momento Segundo um primeiro dado da polícia Essa escolta teria trocado tiros com bandidos Que tentaram assaltar uma carreta Eu não vejo aí no local a carreta, Lívia Possivelmente ela já foi até a delegacia Até pra que os motoristas também possam prestar depoimento O corpo foi retirado Na imagem da esquerda do comandante Malaguti A imensidão do congestionamento Uma imensa dor de cabeça pro motorista Que tenta chegar ao Rio de Janeiro Já passa de 6 quilômetros a lentidão Segundo a polícia rodoviária Tudo por conta desse estreitamento de pista Quatro viaturas da polícia permanecem no local Os peritos ainda não terminaram o trabalho Eles tentam alguma prova Algum material que possa levar A identificação desses criminosos E possivelmente também os depoimentos Dos outros homens que estavam no carro da escolta Com esses depoimentos Vai ser possível chegar Quem sabe a identificação Ou pelo menos em que carro estavam esses criminosos E o Fábio Calistra ao vivo mostrando Lá no local Há grande confusão no centro E também o trabalho policial E a qualquer momento durante a nossa programação A gente volta com informações ao vivo Obviamente falando sobre a identificação Deste homem que foi baleado Não resistiu aos ferimentos E também falando do trânsito na Via Dutra Que já ultrapassou os 5 quilômetros de congestionamento A qualquer momento a gente volta com mais informações Diretamente da Via Dutra Vamos falar agora da crise da água Porque o nível do Rio Paraíba do Sul Está bem abaixo do normal Uma outra preocupação para a gente Aline Pacheco Bom dia para você Olá Lívia Bom dia a todos O nível chegou a 3% Considerado pela Agência Nacional de Águas Um nível bastante baixo Segundo os técnicos Caiu pela metade Só nesse último mês Mas de acordo com a CEDAI Não há por enquanto Problemas e perigos No desabastecimento Lívia A gente volta daqui a pouquinho Com outros detalhes Obrigada Aline Inclusive também passando a previsão do tempo Para a gente saber se tem a possibilidade de chuva Ou não tem Porque agora a gente fica sempre na torcida Para a chuva aqui no nosso estado Você sabe como ganhar 100 mil reais? Não! É muito fácil É só ligar agora Para 995779191 E participe da promoção A sorte é a sua O que você está esperando Gente São 100 mil reais Para realizar o sonho da casa própria Ligue agora 995779191 Tem muita gente participando E ganhando muito dinheiro Mas o próximo ganhador Pode ser você E só lembrando Que você também concorre Ao prêmio de 15 mil reais Que sai neste sábado Isso tudo Com uma ligação Isso mesmo Uma ligação Pode mudar a sua vida Não perca tempo E comece a ligar agora 995779191 E boa sorte Um carro da guarda municipal Do Rio Olha essa história Ele avançou O sinal vermelho É um flagrante grave Cometido por quem deveria Dar o exemplo Leonardo Lara Esse registro Foi feito na Zona Oeste Quem deveria dar o exemplo Foi o primeiro A não respeitar O sinal vermelho Um carro Da guarda municipal Lá na Taquara Em Jacarepaguá Na Zona Oeste Bem no cruzamento Na rua Bacariz Com a Apiacás Segundo O cinegrafista amador Que fez esse registro É comum os veículos Não respeitarem o sinal Acontecem vários acidentes Nesse cruzamento Só que a guarda municipal Também avançar o sinal Por essa a gente Não esperava Segundo o comando Da guarda municipal Os agentes São orientados Obviamente A respeitarem As normas de trânsito Mesmo no atendimento A ocorrências Eu percebo Lívia Pela imagem Que esse carro Não está com a sirene ligada Ele não parece Estar atendendo Nenhuma ocorrência Não está perseguindo Bandidos Apenas Parecia estar com pressa E por isso Ignorou completamente O sinal vermelho Perceba inclusive Que um carro Passa lá Em alta velocidade É um cruzamento perigoso Por sorte Não teve um acidente Mas fico alerta E agora a guarda municipal Vai tentar identificar Quem era o motorista E ele será responsabilizado É o que a gente espera Mais um flagrante Enviado Para o nosso WhatsApp Lívia É aquela mania De achar que pode tudo Vou aproveitando Esta imagem Deixa eu falar Com o telespectador de casa E dar uma chamadinha Também gente No que aconteceu Ontem Eu fui gravar Em Ipanema Aí deu um probleminha A gente foi gravar E paramos Ali pertinho do arpoador Aí sempre a gente entra Desembarca Equipe E aí sai Aí chegou um supervisor Também o tal do Leandro A gente identificou Muito bem o nome dele Com uma arrogância Uma antipatia Chegou quase praticamente Impondo Para a nossa produtora Jonaína Dizendo Tira o carro agora Assim Nesse nível mesmo Ele disse que é Superintendente Que é o responsável Ali pela região de Ipanema Mas foi de uma arrogância Tão grande E o carro dele De todas as pessoas Que estavam com ele Estava parado Num local indevido Então cadê o exemplo Cobrado A nossa equipe Para retirar o carro Imediatamente De maneira rude Tem que ter simpatia O mínimo É ter respeito pelo outro E a gente vê uma imagem Como essa Que mostra aquela sensação De que eles podem Todo mundo pode Agora a gente Quando faz Aí quer multar Aí quer impor Então direitos iguais Para todo mundo E fica essa dica aí Tá bom Para esse supervisor Leandro Que o mínimo de educação Que tem que ter Vamos fazer nosso primeiro giro De trânsito então Começando agora Com as câmeras da 7 Rio Avenida Maracanã Com a rua Eurico Rabelo Você que sai da zona norte Da cidade Por aí o trânsito Está tranquilo Não enfrenta problema Mudando as câmeras Vamos para a ponte Rio Niterói 18 minutos É o tempo de travessia 6 horas e 43 minutos Lentidão A chegada a ponte Ao lado da praça do pedágio Vai numa lentidão Até a ilha do Mocangue Vão centrar o grande reto O trânsito flui Com tranquilidade No gasômetro Para um pouquinho Daqui a pouco A gente sabe Que a situação piora Linha vermelha Na altura da avenida Brigadeiro Tromboves Que é aí Para aí que a gente vai agora Aí na linha vermelha O trânsito já está Um pouquinho mais intenso Vou perguntar ao Leonardo Lara Outros pontos da linha vermelha Como estão, Léo? No acesso à linha amarela O motorista também Encontra um ponto De lentidão Na ave expressa E depois Na chegada ao centro No Caju Também tem um trânsito Bem lento, Lívia Bastante caótico Trânsito em São João de Meriti Para acessar Dutra O motorista lá de São João Está encontrando Um grande congestionamento Por conta Daquela pessoa Que morreu Em uma troca de tiros Em plena rodovia, Lívia Tempo e trânsito Nas manhãs da Record Nosso helicóptero Sobrevoa a cidade Informações Continuam com você Leonardo Lara O nosso helicóptero Tivemos um probleminha Não tem problema Daqui a pouco A gente volta Com mais imagens Mais giro de trânsito Para você E você Está sem tempo Ou sente preguiça De ir à academia Então saiba Que pode exercitar O corpo Em casa mesmo O quadro Papo de Mulher De hoje Eu vou mostrar Como tonificar Os músculos Das coxas E do bumbum E evitar O incômodo Tchauzinho flácido Tudo isso Sem usar Aparelhos profissionais Garrafas Rodo E até pacote De arroz Podem ajudar A você A manter a forma E garantir O corpo sequinho Daqui a pouco Tem a reportagem Completa Para você E mais Um levantamento Inédito Realizado no Brasil Revelou os hábitos E os problemas De saúde Da população Uma das conclusões É que boa parte Dos brasileiros Anda meio preguiçosa Com uma vida sedentária E o carioca Adora substituir O arroz Com feijão Pelos lanches Rápidos Tudo isso E muito mais No próximo bloco Balanço Geral Amanhã Volta bem rapidinho Dado sem querer Fez a gente perceber A força que a gente tem Nesta quinta Nove e meia da noite A gente tem que sonhar Para acabar com ele Para destruir Aquele desgraçado Senão quem vai morrer Somos nós Vitória Com decolar.com Tem a mega semana D D de descontos Dede Decolar.com Ofertas com até 60% de desconto É só até domingo Voe para Miami por apenas entrada Mais 4 vezes de R$ 411 Voe Air France para a Europa Por apenas entrada mais 3 vezes de R$ 578 Hotel 3 estrelas em Miami Por apenas R$ 157 Decolar.com Você pode Decolar.com Alessandro, morador aqui de Caxias Ganhou do Rio de Prêmios um salário de R$ 3.000 Por mês durante um ano Especial Natal antecipado 500 mil para quem acertar 20 dezenas E 100 mil para dividir entre quem acertar 19 dezenas Um minutinho já foi E eu volto daqui a pouco com as principais notícias Do Rio, portanto não saia daí Tem que ter coragem Para ver Saldão de verdade No meio do Natal Saldão Ricardo é metro Plante 32 com acesso à internet Só 899 TV 43 não é 40 É uma 43 Só 1199 Natal Ricardo é metro Saldecolar.com tem a mega semana de D de descontos D de decolar.com Ofertas com até 60% de desconto É só até domingo Voe para Miami por apenas entrada Mais 4 vezes de R$ 411 Vou e ar pranço para a Europa Por apenas entrada Mais 3 vezes de R$ 578 Hotel 3 estrelas em Miami Por apenas R$ 157 Decolar.com Você pode Decolar.com Muita emoção aqui no estúdio A gente recebe o grande vencedor da Fazenda BH Vai contar o que viveu lá dentro Além do prêmio de 2 milhões de reais Ainda faça um prato predileto dele Não perca logo após o Fala Brasil Aqui no Gendia Ó a musiquinha É pra te animar É pra acordar 6 horas e 45 minutos Vai na beira É pra animar o seu dia Pro seu dia se tornar muito mais leve A gente sabe que a pressão, né Do dia a dia é assim mesmo Tem que ter correria Leva o filho pra colégio Aí arruma a casa Aquela correria toda Você que é vó Você que é vó também Já fica naquele pique total Então um bom dia Muito especial pra você Você que chega agora também A programação da Record O Balanço Jornal Amanhã já está no ar Desde as seis e meia Com muitas notícias E prestação de serviço pra você Avisa pra todo mundo Que nós já estamos ao vivo E pra você que vai usar os trens Ou o metrô Nesta manhã de quinta-feira Então vamos ver Como está o funcionamento Do transporte público Fernanda Sanches Um bom dia pra você Tudo normal nos horários previstos Bom dia Lívia Bom dia a todos Olha nós estamos na estação De São Cristóvão Eu já vejo movimentação intensa Sempre que para um trem Aqui por enquanto Não parou nenhum Mas sempre que para Lívia Muita gente desce Já está intensa A movimentação nesta manhã Tanto nos trens Como no metrô Lívia Segundo as concessionárias A circulação é normal Nesta manhã Não tem atraso O trem circula Com aquele intervalo De seis minutos O metrô também Linha um e dois Intervalos de quatro minutos e meio Sem nenhuma reclamação Por enquanto Mas a gente está aqui Nesta estação movimentada Lívia Então todo momento O passageiro pode passar Falar algum probleminha Para a gente E rapidamente Eu chamo você Para a gente informar O telespectador Como está a circulação Agora eu vou chamar A Lívia Pacheco Tem as informações Sobre a circulação Das barcas e dos aeroportos Bom dia Lívia Olá Fernanda Bom dia Nas barcas Tudo funcionando normalmente Os intervalos estão De acordo com o previsto Praça Anaribóia Praça 15 e 10 minutos Sentido contrário 20 minutos E aeroporto Tudo tranquilinho Tanto o Internacional Tom Jobim Quanto o Santos Dumont Não há nenhum voo Atrasado Nem cancelado Todos funcionando Na decolagem No pouso No visual Lívia A imagem que você está aí Aline mostra muito bem A gente vê o mar calminho E o tempo lindíssimo Então não tem como Estar errado Obrigada Aline Pelas informações 16 minutos Esse será o tempo Da queima de fogos No Réveillon de Copacabana Gente O esquema da festa Foi divulgado Nesta quarta-feira O Réveillon de 2015 Terá uma homenagem Aos 450 anos do Rio As outras novidades da festa Você confere Já já Aqui no seu Jornal da Manhã Porque agora Eu tenho um recado Super importante Na próxima semana Tem sorteio De 100 mil reais Na promoção A sorte é sua Ligue então Pro 995779191 E concorra A uma casa novinha No valor de 100 mil reais É tanto dinheiro Que dá pra mudar de vida Não é mesmo? Então pra você ter a chance De ganhar Tem que ligar Agora Pro 995779191 E tem mais Você ainda concorre A 15 mil reais Que sai neste sábado Gostou? Gostou muito? Então não perca tempo Ligue agora Vou lembrar o telefone 995779191 Dedinhos cruzados E boa sorte A toma dos cabelos brancos Está em busca Do espaço No mercado de trabalho É o que aponta Uma pesquisa A maioria dos aposentados Quero uma renda extra Agora no fim do ano Priscila Casagrande É repórter Maria Inês Se aposentou Há três anos Mas a ex-servidora pública Decidiu trabalhar Para ter uma renda extra Afinal Viver apenas Com a aposentadoria É quase impossível Eu tenho o pagamento Da minha casa Que foi financiada Pelo município Então é descontado 30% do meu ordenado Né? E empréstimos Que eu tinha E tudo Então meu ordenado Ficou menor Do que o salário mínimo Não dá pra viver Com menos do salário mínimo Não, não dá Ela investiu Junto com a filha Numa empresa De lembrancinhas Para festas Diariamente A aposentada Monta diversos tipos De peças Tudo com muito cuidado Paciência E dedicação Histórias como a de Dona Maria Inês São cada vez mais comuns De acordo com o estatuto Do idoso Eles têm direito sim Ao exercício De atividade profissional Respeitando é claro Suas condições físicas Intelectuais E psicológicas Eu acho que você pode Trabalhar enquanto der Pra trabalhar Você trabalha Pra você ter condições De fazer alguma coisinha Se quer fazer mais Alguma coisa Tem um dinheirinho a mais E com isso a gente faz A felicidade dos outros Esse advogado especialista Em direito trabalhista Afirma que a procura De idosos por vagas No mercado de trabalho Vem crescendo há alguns anos Por causa da aposentadoria Que é baixa Nós temos aí a questão Do transporte Que ele é gratuito Para o idoso Nós temos também Filas preferenciais Também Questões relacionadas A própria questão familiar Porque na verdade Como idoso Ele não tem criança pequena Então fica muito mais fácil Não vai sofrer faltas Em relação a problemas familiares Então basicamente São esses três aspectos Que fazem com que A maioria das empresas Pense em contratar ou não Uma pessoa mais idosa Mas eles Os idosos Não acham justo Depois de tantos anos De trabalho Ter que voltar ao mercado Para conseguir pagar as contas Não deveria É a fase Que a gente deveria Descansar Curtir a família Porque passamos mais de 35 anos Longe da família Está muito pouco Não consegue Não dá para viver Não, não dá E cada dia diminui mais, né? Se ele for um marajá Ele vai se aposentar Numa boa Mas o salário Não tem condição Aposentado não tem Está cada vez mais complicado, né? Complicado também o trânsito Por isso a gente vai fazer Mais um giro Para tentar te ajudar A vir da Nossa Senhora De Copacabana Na Zona Sul do Rio de Janeiro Olha, o trânsito já está Bem tenso aí na região Não há congestionamento Mas o número de veículos Já é grande A esta hora da manhã Aí Copacabana Por enquanto não para Ponte Rio Niterói 18 minutos é o tempo de travessia 6 horas e 53 minutos Agora começou a parar ali Na chegada A Ponte Rio Niterói Ao lado da Praça do Pedágio Para sim Até a Ilha do Mocangue Aí, ó Aí está bem paradinho Olha essa imagem Vão central e grande reto O trânsito está fluindo Um pouquinho melhor No gasômetro Começa já a parar também Avenida Brasil Na altura do Caju Vamos para lá então Porque aí é sempre Uma preocupação para a gente Aí na altura do Caju Até que está bom, né Lívia? Me impressionou Leonardo Lara Porque é sempre que a gente Mostra essa imagem É aquele congestionamento Que a gente já conhece Ainda um bom momento Para o motorista Que acessa a Via Expressa Nos dois sentidos hoje Quem vai para a Zona Oeste E quem chega ao Rio Olha, por enquanto Não chega a parar Completamente Um grande número de veículos Mas sem aquela lentidão Tradicional de todas as manhãs Tem muita gente Que está preso lá na Dutra Vale ressaltar E por causa disso Que ainda está assim Tempo e trânsito Nas manhãs da Record Nosso helicóptero Sobrevoa a cidade Leonardo Lara Com as informações Ganhando velocidade Na Avenida Brasil Agora no trecho De Guadalupe A gente vê que o trânsito É intenso nos dois sentidos Mas também fluindo Aí nesse ponto A Brasil Não tem acidente Não tem veículo enguiçado Já é uma boa notícia Para o motorista, Lívia Só para ressaltar, Léo Lá na Via Dutra Continuam os cinco quilômetros Continua o caos na Dutra Passou de cinco quilômetros E em São João de Meriti Para chegar na rodovia O motorista está encontrando Uma longa fila Vai perder muito tempo Vai se atrasar para o trabalho, hein, Lívia? Daqui a pouco Então a gente volta Com aquela imagem lá Para mostrar a situação Do Carioca Que sai da Baixada Obrigada, Léo Vamos falar de um outro assunto agora Porque nesta época do ano A nossa cidade fica ainda mais bonita Não fica? As luzes de Natal Valorizam as belezas naturais Prédios, casas Ganham colorido especial Milhões de lâmpadas São acesas ao mesmo tempo E em alguns bairros É feito até um concurso Para eleger Qual a fachada mais criativa Quanto encantamento Quanta magia É o Natal, gente Já batendo aí Na nossa porta Só que é preciso tomar alguns cuidados Para evitar acidentes Com essas luzinhas aí A repórter Fernanda Sanches Está ao vivo Com o engenheiro elétrico Que vai passar dicas importantes Para a gente, Fernanda Deixar os enfeites luminosos Longe de tapetes e cortinas Eu acho que já é uma boa orientação Para começar Essas dicas de hoje Olha, Lívia São vários os riscos Dessas luzes de Natal Esse pisca-pisca Agora está todo mundo Na hora de arrumar a árvore, né Arrumar a casa toda para o Natal Quem já arrumou também Tem que ficar de olho aí Em alguns cuidados Que a gente vai conversar agora Com o engenheiro eletricista Eu estava conversando com ele Lívia Várias dicas Inclusive Nem eu sabia aí Esses cuidados Que a gente tinha que tomar Com essas lâmpadas Primeira coisa Quais são os principais riscos Na hora de instalar Essas luzes Na nossa árvore de Natal É o principal Tomar alguns cuidados, né A árvore de Natal Ela deve ter um controle Para evitar incêndio Evitar fogo Então ao comprar Ela deve ser a prova de fogo Ou pelo menos resistente ao fogo As lâmpadas Devem estar instaladas Numa instalação Da casa Que resista Essa quantidade De corrente Que vai Que vai Ser ligada nela E as O próprio material Embora não tenha Uma certificação O Imeto Tem uma normatização Dela Então orienta Que na caixa Tem que ter uma embalagem Em português Dizendo a potência A tensão O tipo de instalação Se é para instalar Em ambiente interno Ou externo Que é aquelas lâmpadas Que vão ficar em árvores Que recebem chuva E etc E no momento Que se coloca Dentro de casa Com a árvore de Natal Tomar muito cuidado Com crianças Isso é um atrativo Tem um efeito Às vezes até De doce Lúdico Então a criança Às vezes quer pegar Quer ligar E isso gera acidentes Que podem chegar a ser fatais Você estava me mostrando Aquela tomadinha Tem que tomar cuidado Na hora de instalar Olha só Lívia Tem várias entradas Tem que tomar cuidado Não pode encher Botar nas três É perigoso Quando tem essa tomada Ligada em outra Em cima E outra em cima E isso daí O circuito Da afiação Vamos dizer assim Não vai resistir É cada uma Numa tomada diferente É Natal de luz Mas é também Natal de risco E também aquelas Luzizinhas Você estava comentando Que ficam guardadas De um Natal para o outro A gente sempre compra E deixa guardado Tem que tomar cuidado Também na hora de tirar Ver se tem algum fio Quebradinho Exatamente Porque ao guardar Aquilo dali Passou o Natal A massa se deu Numa caixa E ao retornar Muitas vezes São fios finos Que podem quebrar E isso vai gerar Um risco de incêndio Um ponto de calor Que pode vir a incendiada Uma instalação Nada de fazer Gambearra no fio Se tiver quebrado Tem que comprar Uma luz nova Absolutamente E de preferência Procurar o Sindistal Que é o órgão Da Firjan É o sindicato da Firjan Que tem os instaladores Que podem dar toda a orientação Necessária para isso Você viu né Lívia Cuidado na hora de comprar Piscapisca e também de comprar Árvore de Natal Que tem que ser resistente Para o fogo Sempre prestar atenção Na embalagem Se tem lá um selinho Tudo explicado direitinho Para arrumar o Natal E não ter problemas né Lívia É verdade Agradeça Agradeça Fernando Ao nosso entrevistado Ao Paulo Que deu dicas importantíssimas Para a gente Evitar a gambiar Eu acho que já é um bom começo Para você ter um Natal Muito mais iluminado Assim Muito mais bonito E seguro também Adorei as dicas Do nosso entrevistado E já que o assunto É tarefas domésticas Eu tenho uma boa notícia Para você dona de casa Que não tem tempo Para ir à academia A gente sempre coloca Desculpa no tempo né Mas dá para ter Um corpinho sarado Para o próximo verão Com alguns utensílios Usando rodo Garrafas Podem te ajudar A fazer exercícios físicos Sabe aquele saco de arroz De 5 quilos Pode te ajudar A ter um braço Mais definido Ficou curiosa Então fique com a gente Nós vamos falar mais Sobre este assunto Daqui a pouco No nosso quadro Papo de Mulher Ainda falando de saúde Qualidade de vida Uma pesquisa revelou Que boa parte dos brasileiros Anda meio preguiçoso Com uma vida sedentária Aline Pacheco Estudo também apontou Que o carioca Prefere aqueles Lanches rápidos Em vez de arroz Com feijão Tudo errado né Lívia Imagina que cada vez mais As pessoas são sedentárias Aliás O Rio é o estado Com o maior número De pessoas sedentárias Cada vez mais Aquele show preguiça Está virando lema né As pessoas ficam grudadas Em computador Sentadas Quando na verdade Se você tiver uma caminhada De meia hora por dia Ao longo dos 5 dias da semana Você já não é mais Considerado sedentário Como é que pode ser isso? De repente subir Algum andar de escada Dar uma caminhada mesmo Dentro de casa Até o trabalho Na hora do almoço Enfim Dá para fazer isso Tranquilamente E aí para piorar No lugar de comer Arroz Feijão Uma comida mais saudável Na pressa Está todo mundo Trocando por aqueles Lanches gordurosos Que não são Nada nutritivos Complicando cada vez mais A saúde né Lívia E por falar nisso Falar em comida Sabe Tem algum alimento aí De repente que você pensa Assim Nossa não quero comer isso Que isso vai me enjoar Saber que isso se chama Aversão à comida E cada vez mais Isso é comum Agora Sabia Tem solução Dá só uma olhadinha Basta uma olhadinha rápida Para escolher o almoço Graça É daquelas que comem Quase tudo Que tem no cardápio Mas tem um prato específico Que ela não pode nem se lembrar Eu já fico meio Assim com a mão gelada Assim Se sente mal Se sente mal É uma reação nervosa E basta pensar Em uma bisteca de porco Como essa A única vez que experimentou Foi terrível para ela Eu comi Eu comi três pedaços Apenas três pedacinhos Da bisteca E um O que a senhora sentiu Aí eu senti Eu fiquei Assim Mal estado Assim mesmo A boca cheia de água Aí comecei a ficar Sua frio Essa sensação Angustiante A reação negativa Só de lembrar De um determinado alimento É o que os especialistas Chamam De aversão alimentar É considerada Um trauma Geralmente relacionado A uma experiência negativa Pode acontecer Com qualquer um E não é só Com alimento não Cheiros Lugares Até pessoas Em determinadas situações Podem causar Um reflexo psicológico Negativo Porque os pacientes Que tem uma reação Psicogênica Podem criar tudo A aversão aos alimentos É uma das experiências Mais indesejadas Mexe com olfato Com paladar Com memória Kátia está Dezoito anos Distante do leite O gosto Na boca Não cai bem E o cheiro Aquele negócio Ficou marcante Sabe Então Eu só senti O cheirinho do leite Já sinto Desagradável A rejeição A determinados produtos Também pode ser Doença Intolerância E alergia alimentar São os casos Mais comuns Vermelidão da pele Começa a espirrar Dor de garganta Coceira E etc Isso é alergia Como qualquer outra A intolerância alimentar É quando você não está Preparado Para digerir Certos alimentos Doutora Priscila É psicanalista E comenta Sobre as consequências Desastrosas Da aversão Houve algum comprometimento Que a traumatizou Então Isso se torna Um Uma aversão Alimentar Psicológica Onde ela Afasta aquele alimento Da vida dela E evita aquilo Porque ela associa Que se ela comê-lo Novamente Ela vai passar mal Novamente Sete horas e um minutos Eu tenho o chamado Urgente do helicóptero Da TV Record Um flagrante Do comandante Malaguti E também do Raoni A gente vê imagens De fogo aí Que acontece no Morro do Fubá E Quintino Na zona norte do Rio Por que esse fogo É lixo Leonardo Lara É lixo A irresponsabilidade Dos moradores Que decidiram Colocar fogo No lixo Que estava nessa região A gente inclusive Percebe Mais à esquerda Tem aquele Container Da Conlurbe Só que a rua Aparece mais um lixão Né Lívia Morro do Fubá Na região ali De Cascadura Quintino Região inclusive Que foi o palco Daquela mega operação De ontem Hoje os moradores Acordaram cedo Pra colocar fogo No lixo Sempre existe O risco Lívia De o fogo Se alastrar Por essa região Aí de mata A vegetação Tá muito seca Não chove Alguns dias Tem fios Passando na região É sempre um perigo Mas tem gente Que insiste Olha só no que deu Olha só A gente aposta também Né Léo Que de repente Colocou o fogo Pequenininho Olha a proporção Que ele já ganhou E ali é tudo lixo Ali é tudo lixo A mata fica ao lado Então imagina O risco Que pode causar Como o Leonardo Lara Disse muito bem Ele tem aquele olhar Biólico Existem ali Fios Iluminação Elétrica Tudo passando por ali Então imagina o caos Existem moradores Também ali Que parecem estar Preocupados Léo Eles estavam olhando Ali para o helicóptero Olha ali Um morador Que está saindo agora Para trabalhar Ele vai jogar o lixo Quero ver onde ele vai Colocar esse lixo Vamos ver onde ele vai Jogar o lixo Esse é um bom exemplo É um exemplo Assim que tem que ser Tem morador Que não coloca ali E coloca no meio da rua No chão E depois ainda Coloca lixo Para botar em risco Toda uma população O flagrante do helicóptero Da TV Record E qualquer novidade Tem mais imagens aéreas Mais flagrantes Para você aqui E fique então Cuidado aí dos moradores No Morro do Fubá Atenção Quem mora aí Na comunidade Milhares de cápsulas Usadas para armazenar cocaína Foram apreendidas Na Baixada Fluminense As investigações indicam Que as embalagens Podem ter sido roubadas Ou contrabandeadas Da China A reportagem É de Denis Queiroz As 50 mil cápsulas Estavam escondidas Dentro de um freezer Numa loja Na comunidade da Chatuba Em Mesquita Na Baixada Fluminense O dono do estabelecimento Não soube dizer a procedência Nem quem comprava os pinos Que são destinados A indústria farmacêutica Mas acabam utilizados Frequentemente Pelo tráfico de drogas O trabalho foi um desdobramento Da operação realizada Em outubro desse ano Na mesma comunidade O traficante Identificado como Gilor Foi preso Usando uma tornozeleira eletrônica Na ocasião Mais de 4 mil pinos Dessa vez com a cocaína Foram apreendidos A polícia investiga Se os pinos foram desviados Ou comprados diretamente De alguma indústria farmacêutica A suspeita Que o material Tenha sido trazido Do Paraná Ou contrabandeado Da China O dono da loja Onde as cápsulas Foram encontradas Foi detido Mas vai responder Em liberdade Se ficar comprovado Que ele fornecia Os pinos Para traficantes Ele pode responder Por associação Ao tráfico Vamos aguardar As investigações Então né Não gosto de tirar Nenhuma conclusão precipitada Antes da polícia averiguar Mas que é estranho É estranho Vamos mudar de assunto Porque professores e garis Fizeram protesto No centro do Rio de Janeiro Leonardo Lara O que as categorias reivindicam? É uma grande pauta Na verdade Esse protesto Começou com os garis Eles são contra A demissão De alguns integrantes Daquela greve Que deixou o Rio de Janeiro Um grande lixão Segundo a categoria Alguns profissionais Foram demitidos Já que fizeram parte Do movimento grevista A polícia contabilizou 250 manifestantes Depois Os professores Também chegaram no ato Cobrando mais investimento Em educação O trânsito Que já é bem complicado Na região Deu um nó Muito motorista Ficou estressado Com essa história toda Mas não teve confronto Com a polícia Olha só Várias viaturas Inclusive Teve um ônibus Da polícia Acompanhando a manifestação Chegou a ter 250 pessoas Só que sem protesto Sem pancadaria Pelo menos isso É assim que tem que ser Lívia Só caos no trânsito Olha aí Como é que ficou Bem congestionada A região central Da cidade Agora foram várias Causas ali Conversadas Não só Os professores Garis Tiveram até manifestantes Eles foram Até contra o assassinato De estudantes no México É uma pauta Bem extensa Tiveram pessoas Até discutindo Sobre essa questão No México Assuntos internacionais Foram ali Manifestações Assim A gente apoia Sempre que está De maneira pacífica Reivindicando algo Mostrando a insatisfação Da população Por algo concreto Tem que ter foco Tem que ter foco Aí vem aquela A gente vê uma manifestação Só fica apavorada Imaginando aquele Quebra-quebra Aquela coisa que estava Acontecendo no início Do ano Aqui no nosso estado Mas não Essa foi pacífica Só causou um congestionamento No trânsito Muita gente reclamou Que voltava pra casa Mas foi um problema Ali pra quem voltava Quem passava ali na região Acabou acompanhando Mas viu que tinha uma causa Eu tenho um chamado Do helicóptero Da TV Record Vamos ao vivo Aí Porta aberta No trem Essa situação A gente viu, Léo Até numa reportagem especial Aqui Que muitas das vezes A culpa não é nem do usuário Porque a porta não fecha mesmo Pois é Trem velho O pessoal tem que inclusive Tomar uma vacina Porque tem tanta ferrugem Nesse trem Que é sempre um perigo Vai chegar na estação do Mer Pelo que eu percebo Na imagem, Lívia É um trem antigo Não tem ar-condicionado E aí o passageiro Que está no vagão Super lotado Que parece mais Uma lata de sardinha Ele abre a porta Pra tentar aliviar o calor Só que também coloca A própria segurança Em risco E também a dos outros passageiros Lembrando Que estão pagando 3,40 Pra fazer essa viagem Aí Uma viagem De risco 3,20 Me lembro Miquimba Que enfrenta essa situação Todo dia O meu cinegrafista Aqui ao meu lado, Lívia Olha a imagem E o flagrante Do helicóptero Da TV Record A situação De muitos cariocas Do Miquimba De vários funcionários Aqui da TV Record Que passam por isso Todos os dias Composições lotadas A gente tem reclamado Bastante Aí esse calorão Você imagina Entrar dentro de um trem Como esse Melhor nem imaginar Tem um ar condicionado É, não tem nada Aí olha o risco Que o passageiro Corre em busca De um arzinho mais Melhor Só que a gente Sempre alerta Aqui do perigo Que esse passageiro Está correndo A gente vê Que a mãozinha dele Está ali segurando Realmente A porta da composição Então é um risco Que ele está correndo O flagrante Do comandante Malaguti Para alertar Você de casa Você população Que vai pegar Uma composição A não passar por isso Vários momentos Nós mostramos aqui Durante a nossa programação Passageiros que caem São atropelados Por conta desse risco Que ele mesmo Se coloca Muitas das vezes E essa imagem Comprova muito bem Duas realidades A falta de ar condicionado Aquele calor intenso Que é dentro da composição E o jeitinho carioca O risco aparente Que acontece sempre Nos trens Oi Léo Acontece muito De uma hora para outra O maquinista Parar a composição Todo mundo que está dentro Se desequilibra Imagina só Quem está na porta Pode ser um acidente fatal Inclusive E o flagrante mostra também Que o trem está velho Está bem velho mesmo Lívia Bem velho Cadê os novos Cadê esses novos Obrigada Léo Qualquer momento A gente volta Com mais imagens Do nosso helicóptero Mostrando a sua realidade Vamos fazer mais um giro De trânsito Que é uma outra realidade Esse trânsito caótico Aqui no nosso estado Começando com a brinda Da presidente Vargas Na Rio Branco O trânsito O trânsito está bem paradinho Intenso que a gente Intenso que a gente sempre vê Nas manhãs Então a Bisconde Niterói É uma excelente opção Para você motorista Que sai da Zona Norte E vai para a região central Da cidade E chegou aquela hora Tão esperada É o papo entre mim e você É o Papo de Mulher Roda aí O nosso Papo de Mulher de hoje Vai falar sobre exercícios Mas não é aquele Que você precisa sair de casa E ir para a academia não Você pode fazer aí mesmo Sentadinha no sofá A gente vai mostrar Que é fácil Show preguiça da sua vida E o que você vai utilizar Um saco de arroz De feijão Pode usar um rodo Ou também PVC Uma vassoura E garrafa pet Quem vai explicar para a gente Quem vai bater Esse papo Que a gente vai conversar É o professor Guto Que entende tudo Bom dia Elisa Bom dia Ô Guto Eu quero saber o seguinte Você vai ajudar A telespectadora A manter a forma Não Com certeza Mas antes de mais nada É muito importante Vocês saberem Que a gente não pode Associar atividade física A estética corporal Atividade física É qualidade de vida Qualidade de vida Isso aí Mas que ajuda muito Aquele tchauzinho Sabe aquela pelinha Vamos começar Não vamos perder tempo Como é que a gente começa Vamos lá Vamos começar fazendo o seguinte Vamos começar com um aquecimentozinho Você que está em casa Chega o solpazinho Para o lado Se não tiver espaço Se tiver espaço Já começa saltitando No mesmo lugar A corredinha no mesmo lugar O basicão É o basicão Ó E é fácil Gente Se você quiser Você pode colocar uma musiquinha Também Para dar um clima Bota a música aí Movimento o braço Movimento o bracinho Para frente Movimenta para trás Com a vassoura Ou com o rodo Ou com um PVC Né Um PVCzinho A gente vai começar Mostrando um exerciciozinho Que as mulheres amam Que trabalha Perna E bumbum E aí você vai fazer A movimentação De sentar e levantar Ó Você senta E levanta Uma Duas Três Três séries de oito Ficou leve demais E aí Tem alguma dicasinha Para piorar? Você está acostumado Já a fazer atividade E está muito leve Você larga o cabinho de vassoura Você larga o PVC Ou o rodo E você pega Um quilinho de alimento Você vai fazer a mesma Movimentação Do sentar e levantar Ó Senta E levanta Ficou difícil? Um quilo? Aqui gente Eu tenho um arroz Para você Você tem aí em casa Cinco quilos Cinco quilos Você pegou Cinco quilos É A mãozinha assim Isso Na frente Senta Na frente aqui Isso Encaixa quadril Senta E levanta Três séries de oito Ah Vamos para o braço Você pode utilizar Um quilo de alimento também E uma garrafa pet Né Aqui você pegou O PVC Ou a vassoura Ou o rodo Apoiou Segurou O alimento Ou o pet E você repete Por oito vezes Esse movimento Uma Duas Três Mudou o braço Para o outro braço Oito vezes também Uma Duas Se você for achando Com o tempo Que está muito leve É só colocar mais água Quero dar tchau Mas está difícil Dar um tchauzinho E aí O tchauzinho Vamos para esse Que a mulherada adora Pode ser com um quilo de alimento Ou com a garrafa pet Tá Você semi flexiona o joelho um pouquinho Eleva a garrafa pet Ou alimento lá em cima Com a outra mão Você apoia o teu cotovelo E desce Desce E sobe Desce E sobe Com apenas 5 minutos diários É claro Que com 5 minutos Você não vai virar uma paniquete Mas Uma fruta Mas com certeza Você vai ter muito mais qualidade de vida Você vai lubrificar suas articulações Você vai fortalecer a sua musculatura E isso é o mais importante Qualidade de vida Gostou Eu adorei Bate aqui Guto Arrasou Você não tem mais desculpa agora Para não fazer atividade física Não tem como O nosso papo de mulher de hoje Fica por aqui Com a companhia de um homem Que ensinou muito para a gente Beijo Tchau Tchau gente 7 horas e 14 minutos Deixa a preguiça de lado Quando der o tchauzinho Vai dar o tchauzinho Segura gente E o mais bacana Eu estava conversando muito com o Guto O Guto é fera realmente no assunto E ele disse que pessoas de qualquer idade Podem fazer esse tipo de exercício Você perde 5 minutinhos do seu dia Perde? Não Você ganha 5 minutinhos do seu dia E aí as pessoas falam Ah mas eu não tenho condições de pagar uma academia Você tem arroz em casa Você tem feijão Você tem uma vassoura Você tem um rodo Uma garrafa pet Você entendeu a garrafa? Ah tá levinha Faz ela Ela sem água Aí você quer aumentar o peso Você vai colocando água na garrafa Que aí vai aumentando a carga E aí você vai fazendo mais peso Quando você dá aquele tchauzinho Vai dar um tchauzinho com categoria Tchauzinho de mim Deixa eu começar com o Tino Júnior Cadê o Tino? Bom dia pra você Tino Eu sei que você malha É fera brabíssima Como você fala Gosta bastante de manter o corpo Mas o que você achou dessas dicas? Não dá pra dar desculpa mais né? É verdade Tem que ter boa vontade né Lívia Eu acho fundamental A pessoa praticar exercícios A pessoa caminhar também É muito importante O exercício aeróbico É muito importante nas nossas vidas Agora essas dicas caseiras São fantásticas Por exemplo O Marizia Nosso cinegrafista Adorou Ele vai fazer em casa Essa do senta e levanta Ele vai fazer em casa No sofá né Marizia? É bacana E aí a pessoa pode trabalhar De acordo com a sua necessidade De acordo com a sua capacidade Pode aumentar o peso Diminuir Então achei muito legal Muito bacana Lívia Ó o C.G. tá aqui me perguntando Qual dica que ele vai fazer Pra perder a barriguinha Abdominal tá C.G. Você sabe que na frente Tá atrás dessa câmera aqui É abdominal e cortar Aquela cervejinha Aí ajuda Lívia Na verdade Pra emagrecer Não tem mistério Pra emagrecer Tem que fechar a boca Segundo Pra perder a barriga Muita gente acha que é o abdominal Não é Pra perder a barriga É exercício aeróbico Porque a barriga É acúmulo de gordura Então a pessoa tem que fazer Exercício aeróbico Pra perder gordura E aí o abdômen Começa a aparecer E pra fortalecer o abdômen Aí sim você faz o abdominal Mas ó Tem que fechar a boca Não tem jeito Não tem Deixa eu falar com a pessoa Que tem aquele tanquinho sarado Sabe Cadê o Leonardo Lara Leonardo Lara Gente o Léo Você imagina o Léo Um pouquinho mais cheio Não tem como Léo Gostou das dicas Viu que dá pra fazer em casa Muito bom Muito bom Até pra quem malha normalmente Vai entrar de férias agora Período de férias Pra muita gente Vai viajar Não tem desculpa Pra ficar longe Dos exercícios físicos Pega uma garrafa Eu tô com a minha aqui Lívia Só que só tem Meio litro Não vai ser o suficiente De qualquer maneira Já é alguma coisa Uma outra dica Pegar uma corda E pular bastante É fácil É fácil pra você Eu não vou pedir pra você Mostrar o seu tanquinho sarado Porque eu tô recebendo Várias mensagens aqui Das meninas pedindo Cadê o Tino Mas quem tá atrás De namorada agora É o Tino É o Tino Esse programa não permite isso Tá bom Léo Te ajudei Tá bom Melhor assim Melhor assim Obrigada Léo Aliás Léo Continua comigo Vamos mudar o foco aqui Porque informação é sempre prioridade pra gente A gente tem mais informações Sobre aquele crime que aconteceu mais cedo na Via Dutra Ô Léo O corpo já foi retirado do local? Exatamente O Rabecão já foi até lá O corpo foi retirado A polícia permanece fazendo a perícia nessa região Tentando identificar quem foram os bandidos Que balharam o segurança daquela escolta armada Que fazia aí a escolta de uma carreta Houve uma tentativa de assalto Quem estava no carro reagiu à abordagem dos bandidos Na troca de tiros Um dos profissionais morreu na hora São imagens do nosso helicóptero Malaguti na região da Dutra Um trânsito, Lívia Um trânsito bem complicado Até agora O carro não está no meio da pista Ele foi colocado pra acostamento Só que muita gente reduz a velocidade Pra observar o trabalho da polícia E aí complica bastante o trânsito Pra quem vem em direção ao Rio de Janeiro Com sinais também Nos municípios ali da Baixada Por exemplo Quem sai de São João de Meriti Encontra um trânsito completamente parado Já nos acessos à rodovia Presidente Dutra, Lívia Olha, perito está aí no local avaliando o carro O corpo já foi retirado ali Só que tem muita gente reclamando do congestionamento na Via Dutra Pra você que chega agora à nossa programação Não sabe o porquê desse congestionamento O motivo está aí Ainda há pouco Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira Teve uma tentativa de assalto a um caminhão E o carro da escolta armada estava seguindo este caminhão Teve troca de tiros Infelizmente um dos funcionários da escolta Não resistiu aos ferimentos E morreu A polícia imediatamente chegou ao local Mas o congestionamento já ultrapassou os 5 quilômetros na Via Dutra Então atenção você que vai sair de casa agora Foi divulgada a programação do Réveillon 2015 Aqui no Rio Na programação Queima de fogos E claro Muito samba A reportagem é dele Que entende tudo de samba Leonardo Lara Autoridades e artistas Estiveram na apresentação Sobre a festa de Réveillon da cidade Este ano a tradicional queima de fogos Na praia de Copacabana Vai durar 16 minutos Segundo a RioTura A novidade vai ser uma sequência de fogos nas balsas Que por 2 segundos Vai escrever Rio 450 Sobre a princesinha do mar Uma referência ao aniversário de 450 anos da cidade Nada mais apropriado Do que a gente ter o ano de 2015 Como um grande ano de comemoração dos 450 anos E abrindo essas comemorações No Réveillon E comemorando Espalhando pela cidade toda Já essa marca dos 450 anos O público estimado para a festa É de 2 milhões de pessoas Sendo 800 mil turistas A prefeitura promete efeitos Protécnicos inéditos Como borboletas Flores E também uma sequência de raios Os fogos vão ficar em 11 balsas Que levarão 34 mil bombas ao todo Além disso Vão ser disponibilizados 5 postos médicos E 500 banheiros químicos para a população 500 banheiros Eu já tinha me comprometido nisso O ano passado Então a gente vai fazer uma forma Inclusive Se a gente conseguir fazer Da maneira como a gente coloca No carnaval com containers Que melhora muito a ambiência Porque o banheiro químico Não é realmente a coisa mais agradável do mundo Além de Copacabana Os shows pela cidade Vão acontecer em outros 8 bairros No Parque de Madureira Piscinão de Ramos Penha Ilha do Governador Ilha de Paquetá Flamengo Pedra de Guaratiba E Sepetiba Ao todo Serão 27 horas de música Com 28 atrações Sonhei com um dia Poder tocar Nesse Réveillon E justamente agora Nos 450 anos da cidade A gente conseguiu Enfim Ocupar um espaço relevante A gente tem umas Coisas preparadas na manga Que iremos colocar o povo Pra pular muito Pular pra caramba É uma honra absoluta Estar participando dessa festa Que é mais do que do Rio É uma festa do Brasil inteiro E pô A gente está muito honrado 7 horas e 21 minutos E o volume de água No Rio Paraíba do Sul Preocupa a população Aline Pacheco Existe a possibilidade De faltar água Acho que essa É a pergunta principal Olha Lívia Por enquanto De acordo com a CEDAI Não Não há previsão Inclusive de racionamento Isso porque Apesar do nível ter caído Bem abaixo da metade E a gente ter atingido Só nesse mês 3% do nível A CEDAI Diz que ainda há A possibilidade De você usar Aquele nível morto Que fica abaixo Do nível do reservatório Das hidroelétricas Então por enquanto Não há essa previsão Não há susto Mas é aquela velha história Não custa prevenir Então vamos poupar Um pouquinho d'água Nada de ficar lavando O carro Nem calçada Tomar um pouquinho De cuidado com isso Agora tem uma outra coisa Que pode ajudar Lívia Que é o seguinte Há previsão De pancadas de chuvas Principalmente a partir De amanhã Porque tem uma frente Fria chegando E segundo a meteorologia Nós vamos ter um verão Assim Com dias muito quentes Dias ensolarados Depois vai nublar Um pouquinho E aí vem a chuva E essa previsão de chuva Que pode encher Os reservatórios E aí pode ajudar Nessa Evitando Nesse reacionamento Assusta também Principalmente Esse é um alerta Que já chega agora Na região serrana Onde as obras Não teriam sido suficientes E aí essa previsão De pancadas De chuvas fortes Durante o verão Principalmente a partir Da virada do ano Começam a preocupar No estado do Rio Lívia Obrigada Aline Pelas informações Você vê A gente tem os dois lados Lá na região serrana A chuva é bem preocupante O nosso estado De uma forma geral Pede chuva Porque é preocupação É falta d'água Fica difícil Fica difícil realmente Vamos fazer mais um giro de trânsito Agora começando com a Praça Sibélia E eu tenho informações Com Leonardo Lara Que sabe me dizer O porquê deste congestionamento Léo Motorista encontra lentidão Na chegada à zona sul Nas faixas da esquerda Quem vem de São Conrado E também da Barra Trânsito bem complicado Segundo o centro de operações Da Prefeitura Lívia Da Presidente Wilson Até a Gávea Aí na Universidade Pela Orla Pelo aterro 31 minutos O deslocamento Pelo Maitá 22 Então o motorista Faz melhor caminho Pelo Maitá Nesse momento Pra chegar na região Da Praça Sibélia O Maitá É a melhor opção Então Boa Léo Gostei Vamos pra Ponte Rimiterói 18 minutos É o tempo de travessia 7 horas e 26 minutos Retenção Chegada à Ponte Ao lado da Praça do Pedágio Pão Central e Grande Reta Fluem um pouquinho melhor No gasômetro Está melhor Do que os do outro dia A imagem no gasômetro Poderia ser assim Todos os dias E se circulasse melhor Seria ainda mais satisfatório Pra gente Vamos pra estrada do Pauperro Na altura da linha amarela Porque lá também É sempre uma situação preocupante Quem acessa a via A linha amarela Pega a estrada do Pauperro Pega um pouquinho de retenção Mas sem muita Muito congestionamento Hoje Como a gente pode acompanhar Aí nas imagens Vamos mudar o assunto então Olha só Os flagrantes de responsabilidade Passageiros gravaram Motoristas de ônibus Ao celular Enquanto o dirigiam A Fernanda Sestes Ouviu pessoas Nos pontos Que disseram Que essa imprudência É comum nos coletivos Roda aí Para quem anda de ônibus A cena É muito comum Este motorista Dirige falando ao celular Ele é funcionário Da aviação Pegaso E está dirigindo O ônibus Que faz o trajeto Campo Grande Praça Tiradentes O flagrante Foi feito por um passageiro Em plena Avenida Brasil As irregularidades Acontecem também Nos ônibus do BRT Este motorista Dirige o ônibus Articulado Na linha Transoeste Falando ao celular Por mais de 5 minutos Os ônibus do BRT Tem 4 metros De comprimento A mais do que Os ônibus comuns O risco De perder o controle Da direção É ainda maior Nos pontos de ônibus Não foi difícil Encontrar quem já Tenha visto Cenas como essas Todos falam né Todos falam no celular A maioria Você fica com medo? Com certeza É um absurdo né Porque é uma imprudência Muito grande Eles estarem dirigindo No celular ao mesmo tempo Totalmente errado né Ele está bem focado No trânsito E com bastante atenção Nos passageiros também Você já viu Motorista falando no celular? Várias vezes Os passageiros aproveitam E denunciam Outras irregularidades Está escutando o fone Não escutou a campainha Não se ligou Na luz que acende Quando dá o sinal E aí teve discussão Dei sinal E aí foi uma discussão Entre o passageiro e ele De respeito aos idosos Ao estudante Várias Eu mais vejo aí É uma coisa rotineira já Uma pesquisa constatou Que o uso do celular Ao volante É tão arriscado Quanto dirigir alcoolizado O condutor Fica desconcentrado E as reações Ficam mais lentas Ao digitar uma mensagem Por exemplo O tempo de reação Do motorista Fica reduzido Em 35% E ao atender Uma ligação Enquanto dirige Você tem Quatro vezes Mais chances De se envolver Em um acidente Falar ao celular Dirigindo É infração grave Pelo Código Nacional De Trânsito Já existem trabalhos Fomentados Pelo DETRAN Inclusive De passar a multa Por falar Do telefone celular De média Para grave Ou seja Passando de quatro pontos Para cinco pontos É um absurdo Completo O motorista profissional Carregando vidas Dentro do seu próprio veículo Além da vida dele mesmo E também dos pedestres Estar falando Do telefone celular Em nota O consórcio Santa Cruz Responsável Pela linha mostrada No primeiro flagrante Disse que o motorista Será suspenso das atividades O BRT informou Que o condutor Assim que identificado Será advertido E pode ser afastado Para passar por um processo De requalificação É o que a gente espera Chamando a beijos especiais Quando a gente encerra o jornal É a Júlia Fabiana Tem o Carlos Desejando um Feliz Natal Um ótimo Natal Para você E para todos os nossos Serem espectadores A Jéssica Elias Raíssa Janice Sérgio Thaís Dayan Leda Carlos Mel Fabiano E amanhã Tem mais beijos Para você Porque o Balanço Geral Amanhã de hoje Fica por aqui Agradeço demais A sua companhia Conta a todo mundo Que a gente começa Às seis e meia da manhã Amanhã Eu te espero então Tá Um beijo Tino Júnior Já chegou chegando Já no RJ no ar Tchau Tino Beijo Tchau Tia Olivia Muito obrigado Até amanhã Se Deus quiser